Estamos de volta para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, né? Olha, olha, olha que notícia maravilhosa, que nós devemos bater palma. Veja aqui, ó. Mais de 25 bilhões de investimentos consolidados pela SEIC para o Maranhão. Deixa eu chegar mais perto aqui. A Secretaria de Comércio consolidou diversos projetos mais diferentes áreas e em diferentes regiões que irão gerar empregos e renda. Os valores que ultrapassam, 25 bilhões estão distribuídos, principalmente no setor portuário, agropecuário, elétrico e da indústria de transformação. Segundo o Simples Araújo, secretário de SEIC, durante os primeiros quatro anos de gestão, diversas conversas foram realizadas, criando um ambiente de negócios favoráveis aos investimentos privados. Está aí o nosso querido Simples Araújo, porque, particularmente, eu tenho um carinho todo especial. grande Simples Araújo, novamente secretário de Indústria e Comércio, teve uma margem de votos fantástica, uma deputada federal e eu fico muito feliz. Eu acho que isso aí, como diz a SEIC do governo do Estado, né, é uma oportunidade para a iniciativa privada ficar aguçada, não é não? E falar na iniciativa privada, eu lembro do Ódica Diniz, né, que é o maior grupo de ódito do Brasil. Está vendo que notícia é boa, Francisco Vidal? Olha aí, ó. Francisco Vidal, que é vice-presidente do grupo das Ódicas Diniz. Vem que notícia é boa aí, como o Maranhão está bombando aí. Isso é legal. Grande abraço, como é que está a nossa Fortaleza, o nosso Ceará? Você que é vice-presidente do grupo e comanda aí N lojas aí no Ceará. Eu quero você aqui na Feijoada do Zumbi, dia 16. E um abraço para meu amigo Aécio Diniz, né? Aécio Diniz é o irmão mais velho do meu amigo Diniz, grande figura humana, com mais, sei lá, com quantas, 30, 40 lojas, 40 lojas aí no Rio Grande do Norte, não é não? E está vendo aí o trabalho, viu, Aécio? Que, na verdade, o governador Flávio Diniz está realizando em prol, realmente, dos investimentos da iniciativa, em busca da iniciativa privada, investir cada vez mais no Maranhão, não é não? E é em cima disso aí que eu mostro o VT da nossa Feijoada do Zumbido para você conferir. Joga no ar, vamos lá! O Carnaval de 2019 está chegando e com ele a Feijoada do Zumbido. É dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís, a partir das 13 horas. Viva Momentos Contagiantes com as Brasileirinhas, Grupo Feijoada Completa, DJ Mauro Blug, Bateria da Favela e o Anjo Negro, Nequinho da Beija-Flor e suas mulatas. Adquira sua camisa personalizada nas óticas Diniz dos Shoppings e da Rua Grande. Feijoada do Zumbido, dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís. Tamo junto nessa! As camisas ainda não estão nas óticas Diniz dos Shoppings e da Rua Grande. No dia que chegar, você só está consumindo aí, ó. Você vai ligar para o Iate para saber detalhe, para 3199-5282. A Malharia Vitória da minha amiga empresária, Fátima Paga, está tendo o maior carinho com as camisas personalizadas. Vão ficar lindas! Mostra aí o VT da Malharia Vitória. Malharia Vitória, uma empresa com mais de 30 anos de sucesso no mercado de malharias. Na Malharia Vitória, você dispõe de uma linha completa em uniformes escolares, profissionais, linha esportiva, abadás e muito mais. Passamento que cabem no seu bolso. Malharia Vitória, padrão em qualidade. Telefones 988-44-6445, 3236-3927, 3236-2130. Malharia Vitória, padrão em qualidade. 30 anos de história, né? Respeito. Minha vida todinha. Manda um alô para esse bebê lindo, ele se chama Edson. Olha aí, rapaz. Bebê safado, todo cabeludão aí, né? Em ritmo de The Beatles. Eita, bebezão! Isaac Viega, manda um abraço para a Letiane do Centro dos Câmbia, Perimirim. Boa tarde, boa tarde, cidade de Perimirim. Grande abraço da cidade de Perimirim, rapaz. Olha aí, ó. Vamos ver o Maisap, vamos ver o Maisap. Ah, você quer logo transacionar? Então joga no ar, joga no ar. Vamos lá. Globo de Ouro inicia a temporada de premiações. Vamos conferir? Vamos lá. A noite de domingo foi de festa em Los Angeles com a cerimônia de entrega do Globo de Ouro. O grande vencedor com três estatuetas foi Green Book, o guia. O filme recria uma viagem ao sul dos Estados Unidos nos tempos segregacionistas, na década de 1960, do pianista negro de música clássica Don Shirley e seu motorista Tony Vallelonga. O mexicano Alfonso Cuarón conquistou as estatuetas de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Direção com Roma, um drama aclamado inspirado em sua infância. Com os prêmios, o longa ganha mais força na corrida para o Oscar. A grande surpresa da noite foi Bohemian Rhapsody, uma homenagem à vida do lendário Fred Mercury e sua banda Queen. O filme venceu na categoria de Melhor Drama, o prêmio mais importante da noite e de Melhor Ator de Drama com Remy Malek. Houve apenas uma coisa que precisamos fazer e foi celebrar Fred Mercury neste filme. Ele é uma maravilha, apenas um Fred Mercury, nada iria nos impedir de lhe dar o amor, a celebração e a adulação que ele merece. Nasce uma estrela, o drama musical dirigido e protagonizado por Bradley Cooper junto com Lady Gaga e favorito para Melhor Drama ficou apenas com uma estatueta de Melhor Canção original.